Olá, amoris! Olá, amoras! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos! Hoje eu vou te apresentar o jeans mais barato no Braz. Estamos aqui na Liele Jeans, que simplesmente facilita tudo pra você revender. Fora que também temos todos os modelinhos tendências atuais pra você, ó, arrasar na margem de lucro bem maior. E quem tá por aqui é a Luísa! Luísa, dá um oi pras namoras, mostra a nova coleção pra gente. Olha, a gente tem modelos de wide leg, um dos modelos sucesso que a gente tá usando. Wide leg preta, rasgada. Temos também skinny, que é o modelo que eu tô usando. E calças mom também, que tá na manequim. A partir de três peças a gente já envia. Ótimo! Que linda! Olha, Lu, a Lu também tá mostrando pra gente o nosso modelinho skinny. Inclusive, Lu, dá uma voltinha pra gente, pra gente ver essa calça. Olha como veste super bem, a gente tem detalhes diferenciados, tá vendo? Aviamento. Aqui a gente vai ter esse jeans simplesmente com mega qualidade. Então, é uma calça jeans que vai durar pra vida inteira, tá bom? Então, ó, aqui a gente vai ter o nosso valor único nas calças, que eu acho isso que facilita bastante pra você revender aí. Então, todas as nossas calças da Liele, você vai pegar a R$ 59,99, tá? Então, a gente tem opções pra você no modelinho 100% jeans, seria mão, wide leg, que temos aqui as nossas barras mais amplas, tá vendo? Ou também o nosso modelinho skinny. Fala pra gente a numeração, Lu! Do 34 ao 46 jeans skinny e do 34 ao 44 wide leg e mom. Ok, agora apresentando pra vocês as nossas calças. Já tira a print do modelinho que você gostou ou acessa o nosso catálogo online, que lá a gente tem uma variedade bem maior pra te mostrar. Lu, me acompanha aqui que agora a gente vai mostrar o arraso que são esses modelinhos em shortinhos. Esses shortinhos são favoritados aí pra você revender. Verão tá chegando com tudo e a nossa coleção de shorts também, tá? Então, aqui também, preço único, a gente vai ter 3 shorts por R$ 110, tá? E aqui a gente tem esses modelinhos diferenciados. Eu amo que esse modelo faz super sucesso com a moda jovem aí. A gente vai vestir as meninas e temos tamanhos também pra você, tá? Também temos aqueles modelinhos mais comportados, como, por exemplo, o shortinho mom, que também é um sucesso total. A gente vai ter a nossa barra dobrada. E também temos tamanhos esperando por você. Qual o tamanho, Lu? Do 34 ao 44, 100% jeans, gente. Lu, agora dá uma dica pra aquela sacoleira que tá pensando em investir nos shortinhos. Vale a pena mesmo ela pegar os shortinhos pra revender? Tá tendo boa saída? Vale super a pena. A gente tem revendedoras que repassam um short no valor de R$ 79,00. Ótimo! Obrigada, hein? E, ó, a gente tem bastante modelinhos pra você dar uma olhada, mas pra isso você tem que seguir a Liel Dins em nossas redes sociais pra você conferir tudo, tá? Essa foi a mega dica de hoje. Não esquece de me seguir lá no Insta. E agora eu vou deixar pra você o nosso endereço. Como é que você faz pra chegar até aqui? Lu, fala o endereço pras amoras verem aqui. Rua Oriente 391, loja 31, primeiro andar. Tá ótimo! Obrigada! Então, ó, Liel Dins, tá bom? E deixa eu falar pra você, aqui é tudo facilitado pra você revender. Você que vai vir presencialmente, três pecinhas, pode variar. Já é o nosso valor de atacado. E pra envios também, somente três pecinhas. Tchau, tchau, amoras! Deixa like no vídeo, hein?